Mas, porra. Então, mas então isso é uma... 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 É uma mamoragem. É uma mamoragem. Tá? Isso aqui é uma baita de uma fraude. Apesar de que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão. Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da Terra. Pro final dos tempos, deixa comigo. O apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Vai... Fala, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do último herói da Terra. Bom, lembrando que se você for novo aqui no canal, deixa o like, se inscreve e também compartilha. Dito isso, fiquem aí com o vídeo. Todos conhecemos a gravidade como sendo a razão pela qual os objetos caem. É, por isso que todo mundo é bem burro. Mas ela é muito, muito mais que isso. Gravidade é uma força... Ou muito menos... ...atrativa de longa distância entre todos os objetos com massa. É o que nos impede de cair pra fora da Terra. Meu Deus. É o que mantém a Terra em órbita ao redor do Sol. Minha Nossa Senhora. E é o que fez com que o próprio Sol se formasse há 4 bilhões e meio de anos. 4.5 bilhões. 4, vocês estão vendo esse número? É sempre ele, né? Olha, ele voltou aqui, ó. Ó, ó. É incrível pensar que todo objeto com massa atrai qualquer outro objeto no universo. O que significa que seu cachorro até... Mesmo sem ninguém ter visto essa porra. ...terra e um buraco negro na galáxia de Andrômeda a 2 milhões e meio de anos-luz de distância são todos atraídos gravitacionalmente a você e você a eles. No século XVII, Isaac Newton descobriu que a intensidade da força gravitacional diminui proporcionalmente ao quadrado da distância entre dois objetos. Ou seja, estando duas vezes mais longe, a gravidade terá somente um quarto da intensidade. Ele também descobriu que a intensidade da gravidade é proporcional à massa dos objetos em questão, quanto mais massa tem um objeto, maior a força gravitacional. É por isso que podemos sentir a atração da Terra, mas não percebemos a atração da Lua. 5 reais. O que acharia de uma conversa tranquila com o físico sobre os conceitos de Terra plana e os conceitos de relatividade? É engraçado... Acho que seria interessante. É engraçado ele falar isso, né? Embora a gente aprenda que as marés se formam por conta da gravidade, da atração gravitacional da Lua. Salve-se o menor e está mais longe. Embora a gravidade da Lua seja forte o suficiente para causar as marés... Olha que auto-refutação. Eu não vou nem falar nada, eu vou deixar rolar. Para quem tiver dois cromossomos, vai saber. Olha lá. Calma aí. Calma aí. Olha o que ele vai falar, hein? Vai vendo a gravidade. Até agora é só groselha, tá? Isso aqui é só teoria. Não tem prática em empirismo nenhum por detrás disso que ele está falando. Só para vocês entenderem, tá? É só teoria isso aqui. Aí, ó, para terminar, aqui vem a contradição, uma das mais legais, ó. Dá uma olhada, ó. Olha o que ele vai falar. Vamos ver se vocês vão, né? Nossa. Embora eu já deixei a letra aqui, ó. Ele também descobriu que a intensidade da gravidade... Ó, ó, ó. ...porcional à massa dos objetos em questão. Quanto mais massa tem um objeto, maior a força gravitacional. Embora a gente nunca tenha visto isso, tá? Primeiro ponto. Agora vai vendo, ó. É por isso que podemos sentir a atração da Terra, mas não percebemos a atração da Lua. A atração da Terra a gente tá sentindo. O cara tá vendo que a gente tá sentindo. E a da Lua, não. A gente não sente a da Lua. Agora, olha só. Olha a parte bonita que vai vir agora. Olha o que ele vai falar, ó. Ela é menor e está mais longe. Embora a gravidade da Lua seja forte o suficiente para causar as marés. Ou seja, você... Tá. Tá. Tá certo. Vamos lá. Quanto que você pesa? 60 quilos! 60 quilos! Tá? Você não sente. Você não. Você não vai sentir a gravidade da Lua. Isso não chega até você. Você não sente essa porra. Agora, os oceanos, que compõem 70% do planeta, que tem um peso de trilhões e trilhões e trilhões de toneladas, eles sim são afetados pela gravidade da Lua. Aí você fala assim... Caralho. Porra. Mas... Porra. Então? Mas então isso é uma... 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 É uma mamoragem. É uma mamoragem. Tá? Isso aqui é uma baita de uma fraude. Beleza? Não é a Lua que causa maré nessa porra. Tá? Não faz sentido algum. Beleza? E o Sol? Eu nem falei do Sol. Tá? Porque o Sol, ele tá numa distância muito maior em relação à Terra e à Lua. Só que o Sol, ele é um milhão de vezes maior que a gente. Então, se fosse assim, o Sol, então, era pra tá fudendo com tudo aqui. Tá? Era pra tá... Tá foda o negócio. Era pra tá foda. Não tem porra nenhuma. E quando eu disse mais cedo que a gravidade é uma atração entre objetos com massa, eu menti. Eu quis dizer objetos com energia. Porque além de objetos com massa, a gravidade também atrai luz... Então eu discordo. Ah, discordo! Me passa o discordo, senhor! Então eu discordo! E outras partículas sem massa, mas energéticas, de forma que um fóton de luz pode ser levemente desviado ao passar pelo Sol ou ser preso completamente por um buraco negro. Agora você entende a gravidade da situação? Não, não, não tem porra nenhuma não, caralho. Inscreva-se no canal, minu... O Serjão é afetado. O comentário de um campeão no meio dos gados. Novamente. É capaz dos idiotas ainda lerem. Muita falação ou empirismo. É capaz de confundir o zero com o. Gente que nega é burro. Fala, caralho, o que ele comentou? Ele comeu letra, ele não terminou a frase? Valkyria mandou cinco reais. O que é gravidade? Eu tenho ideia. O que é gravidade? Eu não tenho ideia. Então, pergunta. Pergunta lá, ó. KKKK. Oh, nem sei escrever o nome desse imbecil, cara. Aqui, ó. Vai tomar no cu, cara. Nome de... De corno. O que é gravidade? 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 Maior astrofísico da atualidade. Prêmios. Prêmios. Ó. Medalha de excelência. Medalha NASA. Da NASA. O maior astrofísico. Aqui, ó. O maior astrofísico da atualidade, ó. Nível Carl Satan. Você pergunta pra ele. Ele fala, caralho, agora eu vou tirar a minha dúvida, então, da gravidade. Eu vou ligar pra ele perguntar. Aí você liga e pergunta. Aí ele vai... O que é gravidade? 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 Aí você liga de novo. Fala, será que eu liguei pro número errado? Mas passaram... Eu vou ligar de novo. Aí ele atende de novo. Aí você vai... O que é gravidade? O que é gravidade? Não é possível, mas o seu número não tá errado. É esse número. Eu tô ligando pro astrofísico. O maior... Maior... De todos. O que é gravidade? Eu não tenho ideia. Aí na quarta vez ele te manda tomar... Aí você fala, era ele mesmo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e não deixou o like, deixa o like. Se não for inscrito ainda, se inscreve. E se puder aí, compartilha com alguns de seus amigos que curtem aí o conteúdo superchandão. Vai lembrar também que o link do canal original do superchandão está na descrição do vídeo. Junto com o meu canal de regras. Ok? Se vocês quiserem. Se vocês puderem estar passando lá e se inscrevendo, vai ajudar demais. Lembrando também que, ó... Tem vários vídeos no canal, mano. São dois vídeos por dia. Ó... Passa lá e vê se você já assistiu. Vamos nós.